E onde vocês são? Urano. Sei. Porto Augusta. Ali, à esquerda. Eu espero que saiba o que está fazendo. Se continuarmos pela estrada de asfalto, vamos levar pelo menos mais dois dias. Então pegue o atalho. Talvez eu não. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver. Um tira com incríveis poderes, desafiando um terrível inimigo. Gunner Coe. O Destruidor de Mentes. Filme inédito. Ligue 0870 90 11. Para ver, Jessica Tandy, Hume Cronin. Juntos, numa emocionante história. O amor é para sempre. Filme inédito. Ligue 0870 90 12. Ou para ver, Kevin Costner, Danny Glover, Kevin Klein. Mandando chumbo grosso para impor justiça numa cidade sem lei. Silverado. Ligue 0870 90 13. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine. Está vindo de se arrumar? Então aproveita a promoção Guaraná Brama. Sai de baixo da tampinha. Junte três plásticos das tampinhas dos refrigerantes Brama e responda. Qual o Guaraná que você tome? Sai de baixo. Mande para o CEP 019 66900 e concorra a quatro prêmios de R$ 1.120 todo mês durante dez anos. E mais dez Chetrolé Blazers. Ainda a show ganhou cinco mil mini TVs para você ver a gente aqui, na palma da mão. Promoção Guaraná Brama. Sai de baixo da tampinha. Participe. Uma nave espacial que saia hoje da Terra, daqui a quatro anos vai estar passando por Saturno. E você? Já pensou onde você vai querer estar no ano 2001? Ou vai ficar aí parado vendo a vida passar? Universo. Vestibular 97. Faça já a sua inscrição. Não fique fora. É a sua energia que move esse universo. Mais de um milhão de pessoas felizes e continuando alegria. Papa Tudo apresenta. Banda Eve Jeremias na ressaca do Rio Elétrico. E abrindo a festa, Banda Java. Dia 13, a partir das nove da noite, no Metropolitan. Banda Eve Jeremias, dia 13, no Metropolitan. Na ressaca do Rio Elétrico. Garanta já seu ingresso nas bilheterias do Metropolitan e Teatro da Lagoa. Corra pra não ficar de fora. Este será um ano de grandes realizações. R$ 1,997. R$ 1,997. Nas Casas Bahia, você compra pelo preço à vista, dividido em seis pagamentos, sem nenhum acréscimo. Lavadora Brastempe Clean. R$ 6,128 mensais, sem acréscimo. Refrigerador Consul Superluxo. 275 litros de capacidade. R$ 1,998 mensais, sem acréscimo. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente. Casas Bahia. R$ 1,998 mensais, sem acréscimo. R$ 1,998 mensais, sem acréscimo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL